Um homem foi morto a facadas após uma briga com um colega. Leonardo, a informação de que estava acontecendo uma confraternização da empresa quando aconteceu esse crime? Isso mesmo, Loares. Isso teria acontecido durante uma festa de confraternização de fim de ano de uma empresa aqui em Anápolis. A vítima, identificada como Juliano da Silva Eusébio, de 35 anos, foi morto a facadas. Ele até foi socorrido com vida, levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, Uéana, mas morreu na unidade hospitalar. O que chama atenção nesse caso é que o suspeito se apresentou espontaneamente lá na delegacia de polícia, na central de flagrantes, inclusive com a faca que ele teria usado para matar o colega de trabalho. Só que ele não foi preso por esse motivo não, Loares. Quem vai dar mais detalhes do caso é o delegado Fábio Vilela. Delegado, boa tarde para o senhor. Me conta, como que aconteceu esse crime e por que ele foi preso? Bem, as informações que chegaram primilinarmente ao grupo de investigação de homicídios nesta manhã indicam que ele havia se apresentado espontaneamente à delegacia de polícia antes mesmo da polícia civil tomar conhecimento formalmente dos fatos. Foi necessário, inclusive, uma busca por parte dos policiais plantonistas no sistema para encontrar a ocorrência de atendimento dos bombeiros à vítima e, em razão disso, ele apresentando espontaneamente a suposta arma do crime e fornecendo a informação de que agiu em legítima defesa, foi feito todo o procedimento previsto na lei, mas ele permaneceu preso em virtude da situação de embriaguez que ele aparentava e, em razão dele, obviamente, está conduzindo um veículo automotor sobre esse estado de embriaguez. Foi feito todo o procedimento previsto também na legislação através da equipe de policiais militares que era responsável pelo atendimento do caso em loco aqui no posto presidente onde houve a agressão e, em razão disso, ele permaneceu preso sem a possibilidade de pagar fiança, uma vez que há suspeita de envolvimento num ato de agressão física que desencadeou na morte dessa vítima. O que os investigadores já descobriram até o momento? Vítima e suspeito, eles estavam bebendo a tarde toda até chegar à noite quando aconteceu o crime? Os investigadores estão na rua desde a manhã de hoje, assim que receberam a comunicação do fato em torno da localização das testemunhas que presenciaram os fatos antecedentes a essa agressão física, uma vez que há a notícia de que houve uma briga anterior envolvendo não duas, mas três pessoas. Essas pessoas estão sendo intimadas a comparecer à polícia civil aqui no grupo de investigação de homicídios onde vão prestar depoimento e vão poder auxiliar, esclarecer o que houve de fato que antecedeu essa briga que resultou na morte dessa vítima. Ao que se sabe até o presente momento é que eles estavam participando dessa festividade de final de ano de uma empresa, mas através desse encarregado da empresa nós vamos chegar a mais detalhes sobre o que de fato aconteceu. O delegado, o senhor já chegou a ouvir esse suspeito, já que ele chegou na delegacia alegando que sofreu uma agressão física levando a arma, no caso... O delegado plantonista na situação foi quem fez todo esse procedimento, a pessoa foi interrogada, foi ouvida, reduziu-se a termo essa versão dele de que ele agiu em legítima defesa, que ele teria sido agredido e inclusive foi um dos motivos de ter encaminhado ao exame de corpo de delito. O exame, o laudo, deu positivo, todavia nós precisamos ainda ter mais detalhes, mais dados sobre o que de fato aconteceu. Como o senhor disse, os investigadores continuam nas ruas buscando informações, buscando dados para essa ocorrência, mas esse homem pode ser indiciado por homicídio? Ele já foi indiciado por homicídio, uma vez que a questão da legítima defesa é algo a ser totalmente esvaziado ao longo do inquérito, ele tem que estar totalmente comprovado para que não haja o indiciamento, então provisoriamente ele está indiciado sim, inclusive foi esse o fato que autorizou a manutenção da custódia dele. Salve o contrário, ele poderia pagar fiança para poder responder ambos os processos de liberdade, tanto da suspeita de homicídio, quanto também o da suspeita de estar dirigindo um veículo sob influência de álcool. Delegado, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil que está trabalhando em mais um caso, lembrando, Loares, que esse caso aconteceu no fim de semana aqui em Anápolis e que vítimas suspeitas, segundo testemunhas, estavam ingerindo bebidas alcoólicas, ou seja, eles estavam muito bêbados quando o crime, quando esse assassinato aconteceu. Eu volto contigo. Pois é, Leonardo, a gente está chegando a um ponto que nem uma festa da firma, uma festa da empresa pode acontecer em paz, ou seja, estava ali confraternizando uma festa de final de ano quando de repente isso aconteceu. Agora, só uma coisa, independente se você é católico, espírita, evangélico, independente, pegue a Bíblia e comece a ler, parece que tudo o que está acontecendo agora é o que está escrito lá, amigo. Não estou falando de religião, estou falando do texto bíblico. Dá uma olhada, parece que está acontecendo uma situação em que nós precisamos buscar o amor ao próximo e Deus, independente da sua religião, da sua igreja, mas Deus é fundamental num momento como esse. Obrigado, Léo. Parabéns aí à polícia. Mais um caso que está sendo agora investigado.